Hello! E bem-vindo a mais um Inglês Tabajara ou Inglês Two for One. Pois é, e hoje nós temos duas camisetas para analisar. Olha elas aqui. Essa é a primeira. E essa é a segunda. Aqui temos as duas frases das camisetas. Vamos ler. Eu gastaria todas as sete vidas com você. Sete vidas para ser feliz. Então, Tarso, quantas vidas um gato tem? Um gato tem sete vidas, né? Bem, aqui no Brasil tem sete vidas, mas na Inglaterra tem nove vidas. Pois é, ao redor do mundo existe o mito do gato ter múltiplas vidas. Na Inglaterra, nove. No Brasil, sete. Alguns países de língua árabe, o gato tem seis vidas. Ninguém sabe ao certo onde surgiu esse mito e essa diferença entre nove, sete e seis. Alguns dizem que é de um deus egípcio que teve nove vidas. E o número sete é um número muito cabalístico na cultura cristã. Então, tem essas diferenças. E na Inglaterra, temos um provérbio sobre isso. Traduzido para o português, seria algo assim. O gato tem nove vidas, com três ele brinca, com três ele foge e com três ele fica. Então, as duas camisetas corrigidas ficam assim. Então, essas duas camisetas brincaram com o mito do gato ter várias vidas. Mas, como eles escreveram em inglês, eles tinham que seguir a cultura dos países de língua inglesa, onde o gato tem nove vidas. Então, ou eles escrevem em português e falam das sete vidas, ou eles escrevem em inglês e falam das nove vidas. Essas duas camisetas erraram e vão levar, então, o selo do... Inglês Tabajara. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilhem, marquem seus amigos e até a próxima. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilhem, marquem seus amigos e até a próxima.